Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando com som Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando com som 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 Se aconteceu, você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Você vai ter de volta o que você perdeu